Tô chocado nisso, viu Brasil? Eu tô chocado, esse programa tá bafão. Falar em bafão, parabéns, viu Ligo Aferina? Porque a Morena saiu da casa do BBB, né? Mas eu vou falar uma coisa, eu vou abrir uma tenda junto com o Belmar, vai ser Pai Abel, meu bem. Pai Abel, tudo de bom. Bom, a gente tá de volta aqui nessa quarta-feira, dia de papo cabeça. A gente tá falando pra aquelas pessoas que não sentem mais prazer com o parceiro, com a parceira. Será que tem jeito de investir, retomar o relacionamento, aquele fogo todo? Que antigamente tinha. Quem tá aqui com a gente é a doutora Cristina, que é sexóloga e ginecologista, nos orientando. Tem uma perguntinha aí no Facebook, né Abel? Temos uma pergunta aqui no Facebook, a gente não pode identificar o nosso internal. Ele diz o seguinte, ele tem 30 anos e se apaixonou por uma menina de 19. A família sente que ela gosta dele e tem essa recíproca. E aí, tá certo? Tá errado? Qual é a sua opinião, doutora? A preocupação é a diferença de idade, é isso? Exatamente. É, a questão é o relacionamento. Sempre o importante é o casal estar adequado, né? Se eles se gostam e se é isso que eles querem, a diferença de idade não tem problema. Nossa, na época da minha avó tinha gente de 50 anos casando com menina 14, não era? Um negócio assim? É, eu tinha a mente casava muito cedo. Abel Freitas, eu quero ver o que você aprontou na Colt. Aliás, eu tô de Colt Colinas também hoje. Eu quero ver o que você aprontou. Dicas de moda de Colt Colinas com o nosso querido Abel Freitas. Vamos conferir aí. Chegou a hora de mais uma dica de moda aqui na Colt do Shopping Colinas. A dica de moda by Colt de hoje, nós vamos falar de caveira. Você pode usar a caveira num vestido ou numa camisa, também você pode usar numa camiseta e até num dia. Essa é a tendência e a pegada dessa estação. Então, venha pra Colt Colinas e confira todas essas tendências, esses looks. E aproveite a promoção progressiva com descontos de 20%, 30% e 40%. Show de bola e a agendinha do Abel é uma caveirinha também. Vamos ver, tem uma participação ao vivo. Boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Qual cidade que você tá falando? Tô falando de Palvaté. Quer fazer sua pergunta pra doutora Cristina? Quero, sim. Diga lá. Doutora, eu tô num relacionamento com meu esposo já faz 10 anos. 3 anos? 10. 10? E nosso relacionamento, a nível de intimidade, é raramente. Ele não te procura e você também não procura ele? É, acontece se eu procurar. Se não, não. Bom, ela tá atrás dele e ele parece que tá sempre ali na postura de comodismo, né? É, isso aí tem que ver se é uma coisa que tá acontecendo agora, que é muito assim, pro homem, né? É muito comum essa dificuldade de procurar ou essa não procura da parceira quando ele tá passando por algum momento emocional, por exemplo, um estresse de trabalho ou então a perda de um emprego. Então, o mais comum seria isso pra ele se afastar ou ele não estar tão disposto. se isso acontece já há 10 anos, né, a gente teria que ver, de repente ele é mais tranquilo ou sempre ela tomou iniciativa e foi assim que ele acostumou, mas a gente teria que conversar pra ver. Agora, quando se conversa, o homem não... eu não sei, Abel, o que você acha? O homem gosta de discutir uma relação ou não? Eu acho que não tem um padrão. Eu acho que discutir a relação ninguém gosta, mas eu acho que é importante uma conversa. Eu acho que a mulher tem que chegar com aquele jeitinho, sabe? De levar na maciota. Então, e como que a gente faz isso, doutora, né? Desse jeitinho de chegar na maciota sem se tornar uma coisa de discutir a relação. Eu acho que se colocar pressão, colocou pressão, dá certo. É. Acho que é isso. Existem várias formas, né? Ela pode chegar e falar direto com ele o assunto ou ela pode, por exemplo, pegar um artigo interessante e aí usa aquele artigo pra abordar o tema. Entendeu? Lê numa revista e fala, olha, olha que interessante isso aqui. Ou então, aquela dica que foi dada no Falando Nisso. Ela fala, olha, eu tava assistindo o programa, ele deu uma dica, teve um ouvinte que deu essa dica, quem sabe a gente comece a fazer. Porque assim, pra melhorar a vida sexual, o parceiro tá disposto a conversar, sim. O relacionamento e outros problemas, às vezes não, mas a vida sexual geralmente eles estão dispostos a investir. Ok, então. Bom, a gente vai ver essa quarta-feira, ver se o mandrová trouxe pra gente experimentar, o mandrová do Renan, a receita do Vila Real Supermercado. Toda quarta-feira, deliciosas receitas pra você. Hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso brownie de... Ai, que delícia! Brownie de chocolate... Você comeu, cabeção? Brownie de chocolate com nozes! Dá uma olhada! Hum, mão na massa! Boa tarde, mais mão na massa! Mais uma vez aqui do Vila Real, onde a gente sempre tem tudo bem fresquinho pras nossas receitas. E hoje teremos uma deliciosa sobremesa, um brownie mococa. Vamos aos ingredientes? 300 gramas de manteiga mococa, 200 ml de mocoquinha, uma caixa de creme de leite mococa, 180 gramas de açúcar, 300 gramas de cacau em pó, 180 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de fermento em pó. 3 ovos, 150 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de nozes. Então aqui com a nossa manteiga mococa, a gente vai bater e juntar o açúcar até que forme um creme bem branco. Então aqui a gente já tá com o creme bem batido, bem esbranquiçado. Agora a gente acrescenta os ovos. Agora a gente vai acrescentar a nossa caixinha de mocoquinha e leva pra bater. Agora a gente vai acrescentar o trigo. Bate levemente e a gente acrescenta o chocolate em pó. Então aqui a gente já tem essa bela massa batida. A gente vai acrescentar o fermento e bater bem devagar. Então aqui pra finalizar eu vou quebrar grosseiramente algumas nozes que vai dar um gosto especial, tá? É um opcional, mas dá um gosto especial no brownie. Aqui eu aqueci o creme de leite e coloco os cubinhos de chocolate. Só no calor do creme de leite ele já vai derreter e formar a nossa ganache. Então aqui com os brownies já assados, a gente vai colocar a cobertura, que é essa ganache, a mistura de chocolate com creme de leite. Então aí está o nosso brownie de chocolate mococa. Descobrimos o segredo daquele brownie delicioso que a gente compra pronto. Experimentem, façam em casa. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Sem comentários. Eu estou indo embora desse programa, tchau pra vocês, porque já falei na semana passada, Jordane, tem que mandar comidinha pra gente, tem que aumentar a meia hora do programa. Tchau, uma boa tarde pra vocês. Você viu o brownie que ela fez? Tá maravilhoso, Solange. Moça, tá fazendo a gente passar mal aqui, hein? Pois é, daqui a pouco tem bafão, né, Abel? Tem bafão e tem a sua participação pelo facebook.com.br falando nisso band. E tem uma pergunta maravilhosa aqui que eu adorei. Ah, eu gostei dessa pergunta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí, hein?